Muito bem, chegamos ao quarto vídeo dessa série de microeconomia para gestores. Meu nome é Luiz Maia e agora nós vamos ver a escolha ótima do consumidor, pelo lado da solução numérica. Então, tudo que a gente vem discutindo até aqui são ferramentas microeconômicas que mostram a aplicação da otimização dos cálculos para maximização em determinadas circunstâncias que são muito próximas àquelas encontradas no dia a dia pelos gestores. Então, muito embora o exemplo que a gente está usando aqui, de preferências do consumidor definidas matematicamente, restrições orçamentárias muito simples, embora seja um exemplo relativamente trivial, o que a gente está aqui é tentando extrair os elementos de raciocínio e de lógica desses cálculos para serem aplicados na tomada de decisão do dia a dia. Então, só para contextualizar, nós estamos falando aqui da escolha ótima do consumidor e nós vamos assumir que a preferência do consumidor pode ser definida por uma função utilidade. Então, aqui a gente tem U de X e Y, ou seja, uma função U, o grau de utilidade, que depende das quantidades de X e da quantidade de Y que o consumidor consome. E ele está sujeito a uma restrição, o preço de X vezes a quantidade de X mais o preço de Y vezes a quantidade de Y vão dar essa... tem que ser igual à renda total que ele dispõe para ser usado nesse consumo. Então, só para título de análise, vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? Então, o exemplo 1 suponha que o meu problema seja maximizar a utilidade dado por essa função matemática, ou seja, o nível de satisfação do consumidor cresce bem rápido com o aumento do número de quantidades de X e cresce também rápido, mas talvez não tão rápido quando há um aumento nas quantidades de Y. Então, se X sai de 2 para 3, o grau de satisfação com esse aumento de quantidade sobe de 4 para 9, né? Porque é X ao quadrado. Se aqui o Y sai de 2 para 3, a gente está falando de 6 para 9. Ficou parecido, mas vamos lá. De 2 para 5 aqui seria de 2 ao quadrado dá 4, para 5 ao quadrado daria 25. E de 2 para 5 aqui, 2 vezes 3 daria 6 e 3 vezes 5 daria 15. Então, aqui a gente vê uma função que mostra que a satisfação do consumidor cresce mais rapidamente com aumentos da quantidade de X do que aumentos da quantidade de Y. E que esse sujeito, ou esse índice cidadão, está sujeito a uma restrição orçamentária como essa aqui. 15 é o preço do bem X, 5 é o preço do bem Y e ele pode gastar 100. Então, a restrição orçamentária que a gente viu no vídeo anterior para número de pizzas e refrigerantes. Um outro exemplo, a gente poderia ter uma outra função descrevendo como que quantidades de X impactam o grau de satisfação. Então, X elevado a 0,6, Y elevado a 0,4, mais uma vez. Na medida que X cresce, o nível de utilidade, o nível de satisfação cresce. Na medida que Y cresce, o nível de satisfação também cresce. E aqui a gente estaria sujeito a uma restrição em que o preço de X é R$ 50, R$ 50, enquanto o preço de Y é R$ 1.600, e a renda total sendo R$ 10.000. O que eu estou mostrando é que a forma que descreve, a forma matemática que descreve o grau de satisfação do consumidor associado a quantidades de X e de Y pode mudar. O formato da restrição orçamentária é praticamente o mesmo. Então, diferentes formatos nas preferências aqui, diferentes formatos na função matemática que descreve a utilidade vão descrever diferentes preferências do consumidor. Por outro lado, a restrição orçamentária sempre tende a ter esse perfil aqui. O preço da mercadoria vezes a quantidade, mais o preço da segunda mercadoria vezes a quantidade, e a soma disso tudo tendo que ser o limite da renda disponível para o consumidor. Como é que a gente resolve um problema como esse? A abordagem para resolver matematicamente a solução numérica para esse problema passa pela constituição de um Lagrange. Lagrange é uma função em que a gente une os dois elementos dessa otimização. Então, a gente coloca aqui a própria função utilidade, que a gente pretendia maximizar, o de X de Y, e soma a uma versão levemente modificada da restrição orçamentária. O que eu coloquei aqui? Eu peguei essa mesma restrição orçamentária, passei esses dois termos para o lado direito, de modo que eles ficaram com sinal negativo. E eu adicionei uma variável a mais aqui, que é chamada de λ. Uma vez que eu constituí esse formato Lagrangiano para o problema, o que eu vou precisar fazer é simplesmente aplicar a primeira derivada, calcular a primeira derivada dessa função em relação a X, em relação a Y, e em relação a essa variável criada aqui, esse λ. Antes de mostrar isso numericamente e dar uma sensação mais clara do que está acontecendo, vamos resgatar o que nós fazemos. Nós identificamos uma função matemática que descreve as preferências do consumidor. Nós identificamos uma segunda expressão matemática que descreve a restrição orçamentária, como que o dinheiro total tem que ser gasto entre os bens que têm preços definidos. A gente coloca tanto a preferência do consumidor quanto a restrição orçamentária, que está aqui, a preferência do consumidor, de maneira genérica, descrita como U de XY e a restrição orçamentária aqui. A gente coloca ambas em uma mesma expressão. E a gente adiciona aqui uma variável adicional chamada λ, que a gente dá o nome da letra grega, mas só para a gente resgatar essa restrição orçamentária. Agora o que nós vamos fazer é calcular o ponto de máximo para esta expressão. O ponto de máximo para essa expressão vai ser também o ponto de máximo para apenas a primeira expressão. Então o que a gente faz, na verdade, é como se fizesse uma pequena transformação na função original, mas que os pontos de XY que trazem o maior nível de satisfação para essa expressão também são os pontos de XY que trazem o maior nível para essa função chamada Lagrangiana. Esse é o princípio do que a gente vai fazer. Como todo problema de otimização, na prática, o que a gente faz é tomar a expressão original, fazer as suas primeiras derivadas em relação às variáveis de controle e igualar a zero. Ora, mas espera aí, o que são variáveis de controle? São aquelas variáveis que, ao serem alteradas, vão mudar o nível de satisfação do cidadão aqui. Então as variáveis de controle são X, a quantidade do bem X, Y, a quantidade do bem Y e aqui a renda de uma maneira em geral. Se as pessoas têm mais renda, na maior parte das vezes elas também têm um nível de satisfação. Portanto, a gente vai calcular a derivada dessa função toda em relação a X, em relação a Y e em relação a esse λ. Daqui a pouquinho vai ficar claro o que a gente está fazendo ao tirar essa derivada dessa função toda em relação a cada uma dessas variáveis. Então aqui está dL e dx, a derivada de L do Lagrangiano em relação a X. Então eu preciso tirar a derivada dessa função em relação a X. E a derivada desta expressão toda em relação a X. Quem que está multiplicando o X aqui? O λ e o menos P. Então aqui eu já sei que a derivada dessa expressão em relação a X vai ser λ menos PX, que já está aqui. Mesma coisa eu vou fazer em relação a isso, a Y, a derivada dessa expressão em relação a Y, e depois dessa expressão toda em relação a Y. Então quem está multiplicando o Y aqui? λ e menos PY. Então eu já pus aqui λ menos PY. Por último, ao calcular a derivada da Lagrangiana em relação a λ, o que eu vou ter é que tudo isso aqui está multiplicando λ. Portanto vai ser essa expressão resgatada. Eu pus ela inteirinha aqui de novo. Esses aqui são os termos multiplicando λ. Em cada um dos casos eu vou tirar a primeira derivada e igualar a zero. A gente chama essas expressões de condições de primeira ordem. Os valores de X e Y que satisfizerem essas três condições, eles são candidatos a serem pontos de máximo, pontos que levam o grau de satisfação do consumidor a ser máximo. Antes de falar mais detalhes sobre essas formas e tudo, vamos pegar um exemplo numérico mais palpável, senão a gente fica se perdendo muito na discussão matemática e não tem a intuição do que está por trás. Suponha que a função utilidade, ou seja, que as preferências do consumidor possam ser expressas como função, como decorrentes da quantidade do bem 1 e da quantidade do bem 2, aqui expressas como Q1 e Q2. E que as preferências do consumidor são simplesmente o produto da quantidade do bem 1 e da quantidade do bem 2. Se a quantidade do bem 1 é 10 e a quantidade do bem 2 é 2, o nível de satisfação que eu tenho é 20. Se a quantidade do bem 2 sobe para 4, 4 vezes 10, o nível de satisfação passa a ser 40. Então, eu estou descrevendo as preferências do consumidor como sendo simplesmente o produto das quantidades dos bens que ele está consumindo. Ainda eu preciso ter informação sobre a restrição orçamentária. Aqui, esse consumidor escolhe como gastar sua renda entre ingressos do cinema ou ingressos para o futebol. Está aqui. Então, o Q2, Q1 significa a quantidade de ingressos para o futebol, Q2 significa a quantidade de ingressos para o cinema. Então, aqui a solução do problema desse cidadão é saber como gastar sua renda de 56 reais ou seu recurso de 56 reais entre ingressos do cinema, que custam 4 reais, e ingressos do futebol, que custam 14 reais. A propósito, se esses valores te parecem um pouco longe, distantes da realidade da nossa vida aqui no Brasil, deixa eu só comentar que, na verdade, não era para ser reais, era para ser euros. E que, na Europa, via de regra, o ingresso do cinema é muito, muito mais barato do que o ingresso para o futebol. Então, na verdade, isso aqui era para ser 4 euros, 14 euros, e uma renda, digamos, de final de semana de 56 euros. Mas seja como for. Então, nós temos um problema para resolver. Nós temos a maximização dessa função utilidade sujeita a uma restrição orçamentária, em que o preço de um bem é 4, o preço do outro bem é 14, e a renda total é 56. Como a gente falou anteriormente, nós vamos estabelecer uma função lagrangiana, que depende da quantidade de cada um dos bens e depende desse λ. Então, a gente colocou aqui a própria função utilidade, o de Q1 e de Q2, mais um λ vezes a expressão restrição orçamentária, em que eu tenho renda menos dispêndio com o bem 1, menos dispêndio com o bem 2. Só para voltar atrás aqui, isso é exatamente o que a gente propunha ao fazer aqui. É a função utilidade, a descrição matemática das preferências do consumidor, mais um multiplicador chamado λ, um multiplicador lagrangiano, que vai pegar aqui a restrição orçamentária ligeiramente modificada, em que a renda vem aqui no lado esquerdo, depois subtrai-se o dispêndio nas quantidades de bem x e o dispêndio na quantidade de bem y. Então, vai ser exatamente isso que nós vamos fazer. No nosso problema, está aqui, a restrição orçamentária, o valor total de recursos que o cidadão dispõe, 56. É o preço do bem 1, é 14, o preço do bem 2 é 4. E eu tenho aquela função utilidade, que é simplesmente o produto das quantidades. Agora, eu preciso calcular o máximo, os valores de Q1 e Q2, que geram o máximo para essa expressão. E como eu disse anteriormente, os valores de Q1 e Q2, que trazem o máximo dessa função também são os valores que trazem o máximo desta função apenas, tá? Então, eu vou tirar a primeira derivada dessa expressão em relação a Q1. O que está multiplicando aqui Q1? Q2, então, eu só coloco Q2 aqui. Aqui, eu tenho também, em relação a Q1, eu tenho essa expressão aqui, ó. O λ está multiplicando Q1 e o menos 14 está multiplicando Q1. Então, eu vou colocar Q2 menos 14 λ, eu vou igualar a zero. Quando a gente tira a primeira derivada e iguala a zero, nós estamos falando assim, eu preciso me assegurar que mudando positivamente ou negativamente a quantidade de Q2, eu vou ter um decréscimo na satisfação. Ou seja, tirar a derivada e igualar a zero, o que eu estou falando é que eu estou procurando um ponto de inflexão como aquele que a gente discutia no vídeo sobre derivadas. Segunda derivada, eu vou fazer a derivada agora em relação a Q2. O que está multiplicando Q2 nessa primeira expressão? É Q1, então, eu coloco Q1 aqui. O que está multiplicando Q2 nessa segunda expressão? Vai ser λ e 4, ou menos 4. Então, eu coloco menos 4 λ aqui, igual a zero novamente. E, por último, eu faço a derivada dessa expressão toda em relação ao próprio λ. E aí, toda essa expressão aqui está multiplicando λ. Então, eu reproduzo ela aqui. 56 menos 14, que é 1, menos 4, que é 2, é igual a zero. Ora, isso aqui é exatamente o que nós chamamos de restrição orçamentária. Se eu mandar esses dois termos aqui para o outro lado, eu vou ter simplesmente aquela ideia de P1x1 vezes P2x2 é igual à renda. Então, aqui eu só estou resgatando a restrição orçamentária ao adicionar essas condições. Eu preciso procurar Q1 e Q2 que satisfaçam esse sistema de equações. E aí, é muito simples, porque eu tenho duas equações e três variáveis. Eu posso fazer esse cálculo por substituição. Das duas primeiras equações, vamos pegar lá novamente. Das duas primeiras equações, eu posso fazer Q2 é igual a 14 λ, Q1 é igual a 4 λ. E aí, organizar essa expressão, eu chego a Q1 sobre Q2 é igual a 4 sobre 14. Em outras palavras, Q1 é igual a 2 sétimos de Q2. Se eu substituir agora Q2, ou perdão, Q1, na expressão da restrição orçamentária, então, 56 menos 14 vezes 2 sétimos Q2, menos 4Q2 é igual a zero. Eu encontrei o valor de Q2, o Q2 é igual a 7. Eu estou resolvendo aquele sistema de equações. Q2 é igual a 7, Q1 é igual a 2 sétimos de 7, portanto, é 2. Então, eu cheguei à conclusão que, para satisfazer aquelas condições chamadas de primeira ordem, Q2 tem que ser 7 e Q1 tem que ser 2. Esse vai ser o ponto de máximo, o ponto que traz essa expressão aqui ao seu nível máximo e que traz também essa expressão ao seu nível máximo. Portanto, eu encontrei, neste resultado, a cesta de bens, a combinação de bens Q1 e Q2 que me dão o nível mais elevado de satisfação. Portanto, resolvem esse problema aqui. A escolha do consumidor é ir duas vezes ao futebol e sete vezes ao cinema. Bom, com isso nós concluímos a explicação, o exemplo numérico dessa solução do consumidor e resgatamos apenas que, embora a gente tenha um problema aparentemente complexo, o mais importante é lembrar qual que é a lógica do que está sendo feito. A lógica do que está sendo feito é muito semelhante àquela que foi feita da forma gráfica. Eu tenho uma restrição orçamentária, pode ser representada graficamente ou numericamente, e eu tenho uma descrição das preferências do consumidor, que pode ser uma expressão matemática como essa ou pode ser uma curva de indiferença como aquelas que vocês viram. Então, o resultado para o nosso exercício vai ser representado graficamente justamente por aquela linha que toca um nível de indiferença mais elevado, a curva mais elevada de indiferença possível ao alcance do consumidor. Nesse último caso, nós apenas fizemos a solução numérica para encontrar diretamente quais são as quantidades que geram o grau de satisfação mais elevado para o consumidor. Encerramos aqui, esperamos ter ajudado e aguardamos até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, até logo.